Música Este é um novo tempo sobre a minha vida Este é um novo tempo sobre a minha casa Olá, seja bem-vindo ao Novo Tempo na TV Mais um ano, 2014 chegou E é um prazer estarmos com você Mais uma temporada, mais um período gostoso Estamos aqui, Novo Tempo na TV Para abençoar a sua casa, a sua família O seu trabalho, onde quer que você esteja É isso mesmo, lembrando Estamos aqui na TV Com todas as sextas-feiras Às 9h30 da manhã E segundas-feiras a nossa reprise às 14h É isso mesmo, você pode compartilhar Você pode entrar em contato conosco Através dos nossos contatos Os nossos canais de comunicação Telefone, e-mail, Facebook, Twitter É isso aí, mande a sua mensagem Entre em contato conosco Se você precisa de ajuda Se você precisa de uma oração Nós estamos aqui Novo Tempo na TV é para isso Para abençoar a sua vida A família Novo Tempo Projeto Novo Tempo Daqui de Santos Quer abençoar a sua vida Então entre em contato conosco Mande a sua mensagem Mande o seu alô Nós estamos prontos a atendê-lo Tá certo? Eu também quero convidar você Mais uma vez, como sempre A nos visitar É isso mesmo A nossa sede está aqui em Santos Na rua Luísa Macuco Número 70 Rua Dona Luísa Macuco Número 70 No bairro de Vila Matias Em Santos Estamos todas as segundas Quintas e domingos Com uma palavra especial Com um grande abraço Aguardando você Traga a sua família Traga os seus amigos É isso mesmo Estamos este mês Aliás, mês de janeiro Às quintas-feiras Com o mês da família de Abraão É isso mesmo São cultos especiais Já começamos Aí na primeira quinta-feira do ano Com o culto de celebração jovem Nestas semanas Tivemos já O culto aí das saras Das mulheres Teremos agora Na próxima quinta O culto de Abraão Dos homens E também Vários outros cultos especiais Nas quintas-feiras Convidamos você Segunda-feira Profética Com a pastora Cirlene E domingo da família É isso mesmo Rua Luísa Macuco Número 70 Tá certo? E nós tivemos aí Um ano Um final de ano Muito especial Espero que você também Tenha tido boas festas É isso aí Já estamos com tudo Mas eu quero Recapitular com você É algo muito especial Que aconteceu No último dia 28 de dezembro No último dia 28 de dezembro Nós estivemos ali Com toda a família Novo Tempo Com o Ministério Dorcas Na rua Ali no bairro do Mercado Levando um momento especial Para aquelas pessoas Que estão em situação de rua É isso mesmo Uma ceia de Natal Bem no meio ali do mercado Em frente ao Bom Prato Ali em frente à Catraia Foi um momento lindo Que nós queremos compartilhar com você Confira aí comigo As imagens desse grande evento Como Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção Para mim Eu preciso de ti Senhor Quantos precisam do Senhor Eu preciso de ti Oh Paz Sou pequeno demais Me dá a tua paz Largo tudo Pra te seguir Que momento lindo Que emoção Foi estarmos ali Neste dia Levamos ali Toda uma ceia Caprichada Passamos A família Novo Tempo Passou o dia todo Ali um sábado Preparando Essa alimentação Coisa de primeira E estivemos ali No final da tarde Período da noite Servindo essa alimentação Com uma peça de teatro Com músicas Com louvores Com oração Realmente ficou marcado Em nossos corações Ficou marcado Ali no bairro do Mercado No bairro de Vila Nova Em Santos Lembrando que o Ministério Dorcas convida você A cooperar com esta obra A ação social Todo mês nós estamos Aí na rua E contamos com você Eu quero deixar O nosso agradecimento Especial A alguns colaboradores Que estiveram presentes Nessa ação de Natal Como o Alto Poço BR Portal O supermercado Cuca ali Do Jardim Que Tudo Em Praia Grande O supermercado Lindóia O Zinho Car E toda a família Novo Tempo Todos aqueles que De alguma forma Direta ou indiretamente Estiveram envolvidos Neste trabalho Com certeza Neste domingo Dia 12 Às 9 da manhã Tá certo? E hoje nós estamos Aqui com um programa Especial Daqui a pouquinho Vai vir aqui Os nossos convidados Iremos bater um papo Mas antes Eles são cantores Do rap Aí vieram direto Da Bahia E pra começar Já eu quero deixar Com você Um musical É isso aí Unidade de Guerrilha MC Léo B-Boy E Pathy Minapathy Cantando uma canção Especial Daqui a pouco A gente volta Pra conhecer mais O trabalho deles É isso aí É isso aí É isso aí Ainda me lembro de você, me lembro de você Eu era tão pequeno e não sabia o que fazer Saudades e lembranças agora vem no coração Porque a vida é fera, mas também tem o vilão Queria estudar, mas não conseguia ler Por causa de um dia que eu magoei você Hoje estou aqui para te pedir perdão Espero que Jesus agora escute a minha oração Me perdoe os meus pecados, que eu não quero isso mais não Peço a Jesus Cristo pra me dar libertação Porque antigamente eu não tinha mente não Só andava fazendo coisas que agradavam o cão Bebendo, se drogando, era tudo ilusão Era tudo ilusão Me desculpe, eu não queria perder você sim Mas a maldade do mundo é forte, eu sei que Cristo vai cuidar de mim Me desculpe, eu não queria perder você sim Mas a maldade do mundo é forte, eu sei que Cristo vai cuidar de mim Me lembro que eu ficava em casa com os meus irmãos Enquanto você saia pra me dar o que comer Hoje estou aqui e não soube agradecer Meu pai chegava em casa querendo me bater Seis anos de idade eu não podia nem correr Gostava do meu pai, mas ele é louco sem saber Pegava minha mãe e começava a bater Queimou a nossa casa e saiu sem ninguém ver Sofrimentos eu senti, mas não tem nada não Encontrei Jeová, o Senhor da salvação Aí meu amigo não precisa se vingar Ele um dia matou, mas ele um dia vai pagar Não tenho raiva dele, muito menos ambição Só quero que ele entenda que eu agora sou cristão Fortalecido na fé, junto com os meus irmãos Eu sou da unidade, vim aqui pra te falar Que a vida não vale nada se você não se expressar Eu não queria ter vivido do jeito que eu vivi Mas agradeço a Deus por estar aqui Muita violência, muita traição Meu povo tá doente, tá fundo no coração Querendo matar até o próprio irmão Até o próprio irmão Me desculpe, eu não queria Perder você assim Mas a maldade do mundo é forte Eu sei que Cristo vai cuidar de mim Me desculpe, eu não queria Perder você assim Mas a maldade do mundo é forte Eu sei que Cristo vai cuidar de mim Você tenta levar uma vida diferente Longe dos amigos, mas perto de sua mente Por pensar demais, você se deixou levar Pela depressão que quer te afundar Eu sei qual é a dor de perder Um irmão, um pai, uma mãe Dói no coração Eu também sofri, você também sofreu Somente quem passou por isso sabe o que perdeu Quem morreu, morreu Hoje já esqueceu Sua memória apagada já não sabe quem sou eu Não vou mais lamentar, também não vou chorar Vou esperar com paciência quando Jesus voltar Na nova cana, vou te encontrar Vou te encontrar Me desculpe, eu não queria Perder você assim Me desculpe, eu não queria Perder você assim Mas a maldade do mundo é forte Eu sei que Cristo vai cuidar de mim Me desculpe, eu não queria Perder você assim Mas a maldade do mundo é forte Eu sei que Cristo vai cuidar de mim Eu sei que Cristo vai cuidar de mim Eu sei que Cristo vai cuidar de mim H gonna hoje Legenda Adriana Zanotto Olá, graça e paz. Estamos de volta com o programa Novo Tempo na TV, direto para abençoar você e a sua família. Hoje um programa todo especial. Estamos aqui com o grupo Unidade de Guerrilha, um grupo abençoado que veio da Bahia, Feira de Santana, esteve conosco neste último domingo no projeto Novo Tempo e hoje está aqui juntamente conosco para louvar a Deus e também contar um pouco da sua experiência, seu testemunho e tudo aquilo que Deus tem feito através da vida deles. Aqui está o nosso amado Léo MC, Léo B-Boy. Opa! Salve, salve pessoal. É isso aí. E a Mina Pathy. Fala gente, paz. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus através dessa mensagem do rap que tem sido divulgada a palavra de Deus e muitas pessoas têm se entregado a Jesus. Como tudo começou. Estamos aqui, Pathy, para divulgar esse trabalho na Baixada Santista aqui em São Paulo, Rio de Janeiro e tem sido já uma boa aceitação o trabalho de vocês, né? É, graças a Deus. O grupo começou em 2005, né? Tínhamos uma outra formação. Nós somos atualmente em seis, né? A gente tem uma banda também que nos acompanha. E o grupo surgiu da necessidade, né? Nós somos de uma região também periférica, de Feira de Santana, e a gente via a necessidade de fazer algo para aquele lugar, de, de alguma maneira, tocar a galera que era da nossa idade, que vivia as mesmas coisas, mas mostrar para eles uma outra oportunidade, que não a violência, que não as drogas, a criminalidade, mas uma outra saída. E a maneira que a gente usou foi o rap, né? A maneira que a gente tem de nos expressar, de expor aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa. E é a nossa maneira de transformar o que está à nossa volta, é através do rap. E aí, Léo? E tem sido para você uma experiência marcante, né? Você está nas ruas, falando da palavra de Deus. Experiência, assim, marcante você encontrar pessoas, assim, que você vê que estava na lama mesmo, assim, e através do rap, através da palavra de Deus, aquela pessoa, assim, mudou de vida, aquela pessoa, assim, você vê aquela pessoa transformada, não tem dinheiro que pague, não tem preço, entendeu? Então, é muito gratificante, muito gratificante. É verdade, com um estilo diferente, né, Lucas? É, isso é muito bom, como a Paty falou, né? É, poder atrair os jovens, né? Uma mensagem cantada, né? E até, de repente, ele dá um toque do testemunho dele, parece que tem por trás, sei lá no passado, né? Deus operou grandemente, aí virou essa mensagem através do rap. E é um som muito bom, né? A gente tem ouvido aí do culto e tal. E eu tenho certeza que isso é um atrativo muito grande, né? E, hoje em dia, a música gospel está, né, se expandindo de tal forma, né? Faz, é muito bom mesmo poder estar com vocês aqui. Você tem uma história muito bonita, né? O teu encontro com Deus, o teu passado, toda uma trajetória. E que você canta isso, na verdade? É, na música Me Desculpe, eu falo um pouquinho da minha história, que quando eu tinha 13 anos de idade, aconteceu que o meu pai assassinou a minha mãe, né? Assassinou a minha mãe com duas facadas e, de lá pra cá, eu cresci um adolescente revoltado, não queria saber de escola, não queria saber de nada. E Deus foi, me encontrou no meio do caminho mesmo, me encontrou no meio do caminho, eu esbagaçado, todo quebrado mesmo. E aí Deus veio de lá e me limpou, me lavou, me restaurou e hoje eu estou aqui pra contar o testemunho e dizer que Ele é o Senhor da minha vida, entendeu? Que Deus, Ele muda qualquer um, Ele tira qualquer um da lama e exalta. O Espírito Santo tem feito muito disso, né Lucas? Tem tratado com pessoas, resgatado vidas e transformado de uma maneira tremenda e termina fazendo com que essa pessoa aqui, outra hora, como o Léo, vivia no pecado, nas drogas, na prostituição, é um canal de bênção na vida de outras pessoas. É verdade, e não existe tragédia aqui do Senhor, que Deus não possa transformar em bênção, né? A gente vê uma história tão triste lá atrás, que de repente pra nós, humanos, pra aqueles que não conhecem a Deus, vai estar condenado pra sempre. Um adolescente, como ele falou, ficou revoltado, não tem futuro, né? Onde vai parar, né? As pessoas de lá, eu me lembro que as pessoas onde eu morava, eu passava e as pessoas, vixi, lá vai, eu vou revoltar, aquilo ali não tem jeito mais. Mas pra Jesus, Jesus, não tem coisa que Jesus não dê jeito. Só ele, né? Só ele mesmo. O que a gente sempre fala, né? Um novo tempo, uma nova história. Uma nova história. Um novo momento, e aí Deus pega a tragédia, aquilo de repente, o nosso inimigo, de nossas almas, o diabo, isso daí já acabou, essa história já termina. E ele pega e transforma isso em bênção, né? E tá aí hoje, levando essa mensagem pra tantos outros jovens e pessoas que de repente passam pela mesma coisa ou até pior, né? Minapati, fala um pouquinho do CD que vocês estão divulgando, fazer um lançamento, uma nova milícia. Mostra o pessoal aí, a câmera e fala um pouquinho dele. Esse é o nosso segundo CD, uma nova milícia, né? Ele tem regravação do primeiro CD. É uma releitura, né? A gente fez novos arranjos, uma instrumentação diferente nesse CD, tem algumas músicas inéditas também. E ele tá quentinho, saiu do forno, ninguém lá na Bahia ouviu ainda. A gente lançou aqui, a primeira mão. Acabou de chegar. Que bacana. Os primeiros a ouvirem são os paulistas, né? A gente fez essa correria aí pra trazer o CD e é um presente de Deus assim pra nós. Esse CD também foi um presente de Deus pra nós. Amém. Eu lembro que quando a gente queria fazer o CD, a gente, pô, a gente não tem como fazer o CD, tem as músicas prontas. E Deus colocou uma pessoa no nosso caminho e falou, olha, vocês vão, podem ir gravar, eu banco tudo, vou dar a gravação do CD pra vocês. Então, sim. Lembra dele, né? O Magno Filsenburgo. É, um grande abraço pro nosso irmão Magno, pro Jorge, que foi quem gravou lá, né? O sujo dele. Também o Aprisco, a gente não pode descer, o nosso pastor Alex, a todos do Aprisco. A Fundação Aprisco, que é a nossa obra social. Amém. Assim, a gente busca se envolver o máximo que a gente pode, por entender que a periferia, as pessoas que estão numa situação de risco, elas precisam de nós. Jesus, ele nos ensinou isso, não é mal próximo como é nós mesmos. E a gente tem essa preocupação, por isso que a gente se envolve, a gente tem a Fundação Aprisco, a gente tem o Abrigo, né? Que são as ações de lá do Aprisco, e a gente se envolve. E a nossa música é pra isso, é pra transformar. Quem quiser levar você pra igreja, convidar, contratar, como que faz, qual o telefone, os contatos, por favor, dá o seu contato pro nosso pessoal. Assim, pode entrar em contato com a gente, né? Pelas redes sociais, no Facebook é a Unidade de Guerrilha, só colocar lá, Facebook barra Unidade de Guerrilha. Pelo e-mail, unidade, underline de, underline guerrilha, arroba hotmail.com. E nos telefones, 075, né? Bahia, 8171-1228 e 8803-4239. É isso aí, gente. Tá aí, Unidade de Guerrilha, lançando o seu CD, o CD Uma Nova Milícia. A mudança de vida que Deus fez na vida do Léo, da Pathy, ele quer fazer também na sua vida. Ele quer mudar a tua história, ele quer trazer um novo tempo. O Lucas já deu os endereços. Eu vou orar por você agora que, de repente, curtiu esse som. Você que gosta do rap, tá aí um casal que está sendo usado por Deus pra pregar o Evangelho. Se você quiser adquirir um CD, você pode entrar em contato também com o nosso pessoal do projeto Novo Tempo, Novo Tempo na TV, e nós vamos fazer com que esse CD chegue até você. Vamos orar? Vamos pedir a Deus? Vamos invocar a sua presença? Eu tenho certeza que esse novo ano vem nascendo um novo dia na sua história, como nasceu na vida do MC Léo e da Minaparte. Oremos, então, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus eu oro neste momento por essa pessoa, essa família, esse jovem. E como Léo esteve nas mãos e nas garras de Satanás, não aguenta mais sofrimento, angústia, as drogas, a prostituição. Precisa, meu Deus, ter uma mudança. É no nome de Jesus que eu oro intercedendo neste momento para que o poder do teu Espírito, que tem mudado tantas vidas, entre também na vida desta pessoa, desse irmão. Que o teu Espírito gere força, que gere alegria e, acima de tudo, encontro real e verdadeiro na pessoa de Jesus. Assim, meu Pai, eu oro e te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém, gente. A hora vem e agora é. Muito bom estar com você. Muito obrigado, MC Léo, Minaparte, Lucas. É isso aí, gente. Um grande abraço e um feliz 2014, né? É isso aí, gente. Deus abençoe você e a sua família. Estamos sempre juntos. Até a próxima. Se Deus disser que sim. Sabe no que eu passei? Mesmo nas minhas fraquezas, o Senhor criou-se e fez. Lembrar da minha força, dá uma dor no coração, mas o Rei me libertou e hoje eu vivo o seu perdão. Agora compreendo que sempre comigo está. Seu amor se faz presente e agora eu vou louvar. Sei que tem muita gente vivendo de ilusão. Este é um novo tempo sobre a minha vida Este é um novo tempo sobre a minha casa